Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar todo o processo de criação das biografias aqui no canal em especial a do Luan de Oliveira que foi a última, mas essa aí da gente falar do Luan vamos começar falando da biografia do Rodney, que foi a primeira biografia que a gente fez aqui no canal e ela foi a que teve o roteiro mais fácil de fazer porque o Rodney Murray escreveu uma autobiografia e existe um livro escrito pelo Rodney Murray, infelizmente esse livro só existe em inglês não existe uma versão em português dele, mas você consegue comprar fácil aí na internet pela Amazon, pela Saraiva, e é um livro escrito pelo Rodney que conta detalhadamente a vida dele até o ano de 2003, que foi quando ele lançou o livro, né? e depois de 2003 aí eu tive que pesquisar na internet, vídeos, entrevistas e tal pra descobrir o que aconteceu com o Rodney depois do ano de 2003, aí que teve até o problema da lesão na perna dele então foi bem tranquilo fazer a biografia do Rodney porque eu não tive que fazer muita pesquisa só mesmo nesses últimos anos já do Bob Arnequist, ele não lançou nenhum livro, mas em compensação ele fez vários documentários sobre a vida dele em especial o Reality, que contém 3 anos detalhados da vida dele partes importantes como o Cork's Creel, ele conhecendo a Mega Rampa, ele soltando de Base Jump e ele tentando 900, então muita coisa importante aconteceu durante esse documentário então uma facilidade que eu tive aí na biografia do Bob Arnequist foi os documentários que ele lançou então eu tive que pesquisar só o que não está contado nos documentários então não foi muita pesquisa apesar do vídeo ter demorado bastante pra sair porque ele ficou bem extenso mas até que eu não tive muita dificuldade na hora de fazer o roteiro e aí veio a grande dificuldade em fazer a biografia do Lon que foi a falta de informação o Lon não escreveu nenhum livro, não tem documentários lançados sobre o Lon então eu tive essa dificuldade de achar informação sobre o Lon tive que assistir todas as entrevistas dele todos os vídeos, baterias em site, reportagens, vídeos de campeonato e mesmo assim ainda estava difícil achar informação sobre o Lon coisa assim que as pessoas não sabiam que fosse de algo que todo mundo já sabe uma grande dificuldade de fazer qualquer biografia de skate é isso é falta de informação se você procurar sobre jogador de futebol você consegue achar até do Zé Dasné que participou do Laranjeiro do Norte no campeonato de 1983 então você consegue descobrir a vida toda do cara por isso que a gente é bem difícil tem pouca informação as informações estão muito espalhadas então pra fazer a biografia do Lon eu fui pegando praticamente informações aleatórias tendo que juntar elas tentar achar a ordem a cronologia certa quanto que aconteceu isso foi bem difícil então a biografia do Lon em termos de roteiro foi a mais difícil de fazer porque eu não tive nenhuma fonte grande de informação era só textos picados poucas entrevistas então foi bem difícil fazer esse roteiro outra coisa também que me atrapalhou bastante na hora de fazer o roteiro foi o simples fato do Lon chamar o avô dele de pai que é um gesto muito bonito mas pra gente que tá escrevendo sobre a vida dele confunde porque as vezes ele na entrevista cita o pai dele e você não sabe de que ele tá falando e as vezes a informação as vezes deixa até de fazer sentido se foi o avô se foi o pai não dá pra entender direito as vezes por exemplo nas entrevistas que o Lon deu no Brasil quando ele fala de quando ele ganhou o primeiro skate ele sempre fala que foi o pai dele que deu o skate pra ele que deu o primeiro skate e só quando fui assistir uma entrevista que ele deu pra Trash que ele fala que na verdade quem deu o primeiro skate pra ele foi o avô dele que ele chama de pai então isso confunde bastante teve algumas coisas que eu tive que deixar de fora da biografia justamente pra eu não saber nem de quem ele tava se referindo então acabou que a biografia do Lon foi uma das mais difíceis de fazer justamente pela falta de informação foi muito difícil achar coisas aí que as pessoas ainda não sabiam sobre o Lon mas então é isso contar agora um pouco de como que eu faço aí o processo de criação das biografias a primeira coisa que eu faço na hora de criar uma biografia é fazer um pré-roteiro que é justamente a parte de pesquisa visitar vários sites assistir todos os vídeos praticamente zerar a internet em busca de informações sobre o skatista e escrever esse pré-roteiro que é um roteiro bem cru só com as informações tipo ah não no 2000 ele fez isso em 2003 ele ganhou tal campeonato então são frases completamente desconexas só com a informação importante ali e essa parte de pesquisa e pré-roteiro geralmente é a mais demorada dá uns meses pra fazer e quando eu acho que eu já pesquisei todas as informações disponíveis sobre o skatista é hora de finalizar o pré-roteiro escrever o roteiro que nada mais é que o pré-roteiro reescrito só que de uma forma mais organizada mais bonita de se apresentar com as frases mais conectadas que é exatamente o que eu falo no vídeo eu sigo rigorosamente o roteiro nas biografias praticamente só nas biografias pros outros vídeos aqui do canal só escreva-se em tópicos pra eu saber o que eu tenho que falar lembrar na hora mas as biografias como são vídeos grandes eu preciso evitar erros eu prefiro escrever um roteiro certinho e seguir rigorosamente lá o texto pra evitar de ter que regravar alguma coisa ou colocar alguma frase que não ficou muito boa no vídeo então terminado o roteiro é hora de gravar vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra gravar os vídeos pra câmera ficar aí na altura da minha cara primeira coisa deixa eu pegar a câmera aqui pra vocês verem a câmera fica em cima da coleção dos senhores anéis que está em cima da caixa do aspirador de pó que está em cima de uma mesa que está em cima da minha cama assim que eu gravo o vídeo eu saio empilhando as coisas aqui no quarto pra câmera ficar na altura certa e uma coisa que nem todo mundo percebeu é que na televisão não tem imagem nenhuma passando na verdade é tela verde eu prefiro colocar as imagens na edição do que colocar manualmente na televisão porque eu acho mais fácil dar menos trabalho e também se eu colocasse as imagens na televisão ia dar variação de luz no vídeo e não ia ficar legal eu fiz isso no vídeo de pistas feio e aí a iluminação ficou variando tinha horas que o vídeo estava laranja então não ficou legal então eu sempre coloco tela verde sempre coloco as imagens na edição facilita bastante bem mais fácil então na verdade não tem imagem nenhuma passando aqui é tudo tela verde e por último a iluminação aqui no quarto eu uso duas luzes amarelas é a luz branca que é a mais importante que não deixa o vídeo ficar amarelo e uma curiosidade que já tem um tempo que a luz mais fraca tinha queimado e eu estava gravando normalmente porque não estava interferindo era a luz amarela mais fraca a mais importante era a branca não estava fazendo diferença nenhuma continuei gravando o vídeo com a luz mais fraca queimada não estava dando diferença então eu gravei a biografia do Lom assim estava editando já era terça-feira à noite o vídeo já estava quase pronto na hora que eu fui fazer a correção de iluminação simplesmente não estava dando galera o vídeo estava muito escuro na hora que eu tentava corrigir a cor na edição eu perdi a qualidade ficava tudo chubiscado então assim eu não tinha muita opção ou eu colocava o vídeo no ar escuro ou ele chubiscando ou eu regravava tudo de noite terça-feira à noite para publicar o vídeo quinta-feira de manhã então acabou que eu resolvi regravar tudo de novo terça-feira à noite liguei a câmera regravei todo o vídeo quarta-feira passei 24 horas praticamente direto editando o vídeo para lançar tempo acabou que o vídeo estava marcado para meio de meia saiu duas horas da tarde mas foi porque eu tive que refazer o vídeo inteiro praticamente devido a questão da iluminação eu troquei a lâmpada eu coloquei até uma mais forte da que estava antes para evitar eu ter que regravar mais uma vez então o vídeo acabou atrasando uma hora e meia era para sair meio de meia saiu as duas da tarde mas me desculpa galera eu tive que refazer o vídeo inteiro enfim o Urina foi um dos grandes responsáveis por apoiar o Luan no começo dando peça de skate para ele revista vídeo tanto que hoje o Luan não pode mais entrar lá só entra quem mora no bairro e antes de conhecer o skate o Luan gostava mas voltando aí para a parte da gravação essa é uma das partes que mais demoram porque galera eu erro muito o texto vocês não tem noção eu falo uma frase do nada eu esqueço eu paro eu tenho que olhar de novo eu tenho que pensar de novo o que eu estou falando fora as vezes quando há barulho externo algum caminhão resolve passar uma moto e eu tenho que repetir o que eu tinha acabado de falar aí ó tipo agora olha só está passando um ônibus agora aí eu tenho que parar de falar mas enfim geralmente mas enfim geralmente o vídeo a parada é caminhão é só eu falar que aí começa a passar galera é isso que eu sofro todo dia gravando né mas é divertido é divertido estou esperando ali o ônibus caminhão não sei lá o que resolver parar de passar e não para de passar porque deve estar subindo um monte assim cinco caminhões seguidos todos com a placa assim se ferra skate em roça você não vai gravar hoje tipo isso e não para não sei se vocês estão ouvindo mas pra mim dá ruído e eu acho que vai dar ruído na câmera as vezes não está dando ruído aí as vezes não dá eu espero que não esteja dando geralmente o vídeo da câmera ele é tipo três vezes maior do que o vídeo pronto de tanto que eu erro de tanto que dá barulho externo de tanto que as vezes tem que repetir alguma frase mas então feita a gravação é hora de fazer a edição a edição é simples é só fazer cortes demora muito porque igual eu falei o vídeo fica gigantesco o vídeo já é grande eu erro muito o vídeo fica gigantesco fazer os cortes do vídeo demora bastante o vídeo é praticamente só fazer cortes colocar o efeito de tela verde entre uma fala e outra já vai colocar algum vídeo alguma manobra do skatista mas então é isso galera esse foi o making of da biografia do Luan eu espero que vocês tenham gostado a próxima biografia aqui do canal vai ser da Letícia Bufone vai sair em breve não demora galera eu prometo e ainda nessa quinta-feira aqui no Skate Monster a gente vai ter mais um vídeo novo aí pra vocês espero que vocês gostem muito obrigado por todo o apoio galera e valeu e valeu